A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículos 23 a 27 Naquele tempo Jesus entrou na barca e os seus discípulos o acompanharam E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas Jesus porém dormia, os discípulos aproximaram-se e o acordaram dizendo Senhor salva-nos, pois estamos perecendo Jesus respondeu, por que tendes tanto medo homens fracos na fé? Então levantando-se ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria Os homens ficaram admirados e diziam Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós nos encontramos diariamente para buscar os caminhos de vivência da palavra de Deus Os poucos minutos que estamos juntos Se colocam diante da imensidão, da força eterna, da palavra de Deus Que é de verdade, como dizemos sempre, tomando as palavras de São Pedro Sempre palavras de vida eterna O mar revolto da vida Tantas vezes Parece fazer o barco virar As dificuldades pessoais, familiares, comunitárias, sociais Ou as grandes dificuldades do mundo, as crises Tantas vezes Nos fazem pensar Que Deus esteja dormindo Alguns até põem na cabeça Pensando que Deus morreu Outros até afirmam que Deus Mesmo sendo Deus Não pode intervir em nada Nunca pode interferir no rumo dos acontecimentos Alguns querem dizer Como Deus vai ajudar uma pessoa que está enferma E não ajudará as outras pessoas que estão enfermas Nós temos mania de preferir Nós temos mania de preferir alguém desprezando os outros Deus age de uma forma diferente Só Ele consegue preferir a cada um de nós E ao mesmo tempo Preferir todas as outras pessoas Sem que nenhuma se sinta desprezada Este é o caminho que Deus percorre Para intervir Respeitando a liberdade Intervir nos acontecimentos E na vida das pessoas Duas atitudes podem tomar conta do nosso coração hoje Para vivermos esta palavra A certeza De que mesmo quando parece estar dormindo Jesus está presente No barco da nossa vida Segunda certeza Que podemos trazer dentro do coração É que Deus pode Acalmar os ventos interiores ou exteriores de nossa vida E se nós nos colocamos diante dele Quem sabe com os nossos medos e inseguranças Sabemos que o Senhor encontrará as formas Para restabelecer a calmaria em nosso dia a dia É a palavra de vida eterna